policial em Campina Grande. A polícia diz que os tiros foram em legítima defesa. Esse é Marcos Antônio Souza Maia Silva, o jovem tem 14 anos. Na manhã desta quarta-feira, ele saiu de casa, bairro das Três Irmãs, para chamar um borracheiro. Só que quando chegou na borracharia, que fica a cerca de 300 metros da casa onde mora, Marquinhos se deparou com uma situação inesperada. Policiais civis chegaram para cumprir um mandado de prisão contra o borracheiro Roncalli Alves de Brito, o Mortis, por tráfico de drogas. O jovem correu e foi aí que o conflito aconteceu e ele terminou baleado. O garoto foi socorrido para o hospital de trauma. Meu menino nem arma tinha, não tinha nada, começou a correr, começou a atirar. Ou seja, já errou atirando, ele tinha dado só um tiro, tinha feito medo do menino e ele tinha parado. Já o coordenador da segunda superintendência diz que a ação foi normal e que os policiais teriam agido em legítima defesa, após uma suposta agressão, seguida de tentativa de tomar a arma. Ao ser solicitado que levantasse a camisa, ele saiu correndo e foi perseguido. Ao ser alcançado no quintal, ele entrou em luta corporal com o policial, chegou ao ponto de tentar pegar a arma e foi necessário o uso da arma para que ele parasse a investida. Infelizmente, ele foi ferido. É preciso investigar, né? De acordo com o Hospital de Trauma de Campina Grande, o estado de saúde do adolescente é estável. Ele jogava futebol e já tinha teste marcado com o CSA de Alagoas. Vamos torcer para que ele se recupere e que essa história seja esclarecida. Um homem que...